Oi gente hoje é sete de novembro de dezembro né e eu tô aqui agora aqui no é onde guarda os barcos gente aqui no porto baé é eu vim aqui né com autorização também do rapaz guarda aí né a gente dá uma olhada aqui ó gente aqui ó a enxurrada a chuva quando veio e ela subiu até aqui em cima aqui ó ela veio bem forte né aqui a natureza a gente vai dar uma olhada aqui ó eu tô aqui no ao lado do rio araguaia isso vai dar para a gente descer um pouco aqui é um gatinho ali ó é tudo natureza aqui gente ah não vai dar pra ir lá no furituante porque tá lá na frente gente ó tem uma corda aqui não vai dar para mim não eu queria ter descer até mais embaixo ali mas não vai dar para descer não por causa que aí aí certo eu ia entrar ali ó aquela é uma casinha frutuante né para a gente filmar um pouco o rio araguaia dá para a gente ver um pouco mais bacana mas não vai dar não ela foi lá para frente puxar a corda aqui opa talvez ele venha até aqui né se vim até aqui vamos ver aqui gente eu tô vamos ver que isso vai dar certo aqui peraí eu coloco esse lado aqui ó opa aqui eu mato aqui ó aí e aí e aí o chanelo e aí e aí pesado aqui e aí e aí bateu na outra não tem jeito não trouxe aqui ó vou mostrar para vocês aí vai minha mão tapando aqui olha lá ó e aí e aí e aí vai dar até ele vai ter ido entrar dentro agora e aí e aí e aí olha só e aí 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 A natureza é cheia de surpresa Olha aí Isso é uma balsa, né gente E ela é bem segura Porque ela é toda de ferro É uma balsa segura Ela é toda de ferro Legal, né Olha os barcos aqui Aqui é o guarda-barco, né gente Aí, olha Aqui é bom que você for guardar seu barco com segurança Eu guardo aqui, olha Você vem, paga uma taxa pra eles aqui Eles olham o barco pra você Aí Olha que legal aqui Aí, olha Olha o barquinho aqui Olha que legal Pode filmar aqui, não? Pode filmar aqui? É porque é público também, né O povo deixa os barcos aqui, né Olha aí, ó gente O guarda é autorização, né Aí eu mostro pra vocês Gente, aqui ó Você paga uma taxa pra eles aqui E E eles olham o barco pra você São vários barcos Eu não vou muito pra frente Porque esse bicho aqui vem na gente, ó Ele vem na gente Isso é igual cachorro, gente Tá vendo? Ele é igual cachorro isso aí Aí Olha o tanto de barco Aí Aqui é um lugar bem bacana, gente Aqui você paga uma taxa pra eles Aí eles pegam aí o barco seu, né E tem o guarda de segurança, ó Vamos descer mais um pouquinho Mostrar aqui Aqui, ó Esse aqui é meu irmão, gente Esse é meu irmão, né E E aquele Guarda, né Aí aqui tem a escadaria aqui A gente desce aqui um pouquinho Vamos dar uma olhada aqui Na beira do rio aqui Mostrando um pouquinho pra você Gente, aqui é fresquinho, hein Legal aqui, gente Aqui, ó As pessoas vêm pra cá Dá até pra pescar aqui na beirinha Aqui, ó Tem uma escadinha aqui, ó Jogou um zol dentro d'água e é bom, gente Aqui, ó Olha lá Olha lá Olha a ponte lá, ó Aí Tudo natureza Tudo natureza, gente É muito bacana aqui Aqui é Barra do Garças, Mato Grosso Opa Eu tô falando que eu falei errado Aqui eu tô no meio Aqui é Pontal do Araguaia É o Pontal, gente Que é o Pontal É o Pontal do Araguaia No meio das duas pontes É Olha lá a ponte ali Aquela ponte ali É a ponte de Aragaças e Goiás Aí aqui é o Pontal E atravessou um pouquinho aqui Sendo um pouquinho Aí De pelo menos uns 30 metros pra frente Daquela ponte ali É a outra ponte Que é do ponte do Rio Garças É o Rio Garças Aí, gente Aqui é Pontal do Araguaia Olha lá Aqui você guarda o seu barco com segurança, né Você paga uma taxinha aqui E adora o barco pra você Com segurança E até se precisar o ano todo O barco seu tá guardado Tá seguro E aí você pode trazer aqui, né Gente Aí Aqui, ó Tem mais um espaço pra gente Aqui, ó Aqui é bom pra dar uma pescada, gente Pescar, né É Vários postos bons aqui, ó Aí Olha que legal Aqui é cheio de uns bichinhos nas aves Aquelas iguanas, gente Olha lá Tô falando Tô vendo uma binha ali Naquele pau ali tem uma Olha lá, ó Deitada no pau Tá dormindo lá Tem uma iguana Aqui Olha lá Tô vendo outra lá na frente, lá, ó Naquele outro pau Deitada outra Aqui é cheio delas Muitas iguanas Né Aí É isso aí, gente Mostrando pra vocês um pouquinho Aqui da natureza, né Em Pontal do Araguaia Onde guarda os barcos Eu vi a Cadê? Eu vi uma no pau Lá no pau Não, lá no chão No chão? Lá que é da água Lá no boi, não Ela já afundou, já Eu vi duas lá no pau Deitada lá agora É isso aí, gente Vamos parar agora Olha lá Aí Esse é meu irmão, né Aí vamos chegar lá Dá vontade Valeu, meu filho Falou, guardi Falou, obrigado Falou Abraço aí Aí Aí, gente Olha aqui Olha o tanto de barco Olha o tanto de barco, gente Vocês tem, ó Olha o tanto de barco Olha E aqui também tem os É bom que tem os cachorros pra vigiar Também tem os gansos, né Os gansos são bravos Bravos mesmo Aí É isso aí, gente Abraço aí todo mundo Vale, amigo É, vamos Agora, ó Aqui é bem no pé da ponte mesmo, gente Aqui no pé da ponte do Do rio Araguaia E ao lado da ponte também do rio Garças Aqui é o encontro dos dois rios Os dois rios se encontram Que é no pontal do Araguaia, né Então Um rio que é o De lá Vem no estado do Mato Grosso Encontro com o outro Vem aqui Que o outro vem no estado do Goiás Que é o Guaraguaia Os dois rios se encontram aqui, gente É Vou mostrar pra vocês Aqui é centrão Centrão Da cidade Entre minhas duas pontes Quer ver? Vocês já tem uma ideia Pra vocês verem como é que é aqui Aí Olha que manga bonita, gente Olha lá Olha essas mangas São muito bonitas as mangas, gente Aqui é o pontal do Araguaia, né É isso aí, gente Aqui minha moto tá ali, ó Aqui é a casa do meu irmão, né E agora nós estamos parando com o vídeo Mostrei um pouquinho pra vocês, né Eu ia subir naquela casinha lá Mas não deu pra subir Porque ela tá dentro d'água Eu puxei, mas não dei conta de trazer ela até no barranco, né Pra me poder filmar um pouco melhor pra vocês verem É isso aí Gente, um abraço a todo mundo Muito obrigado pelo carinho de vocês Por eu entrar na casa de vocês Através do cenário de vocês Que Deus abençoe cada um de vocês E obrigado pela nossa amizade, ok Abraço aí Antônio Augusto Lopes que não Deus eu e a natureza Gente, vamos dar uma força no canal aí Só qual que é o meu nome, né E tem um Seu irmão seguidor da gente Chamou um amigo seu, uma amiga Falou lá, vamos ver o Zico Antônio Augusto lá Mas aí eu falo alguma coisa errada Mas vocês estão desculpando aí, gente Mas é meu jeito mesmo, né É o jeito que a Ipira É isso aí, um abraço aí todo mundo